Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Adriana Brito, eu sou maquiadora e também ministro curso de maquiagem para maquiadores profissionais e para maquiadores iniciantes. E no nosso vídeo de hoje eu venho trazer para vocês produtos que vão revolucionar a sua forma de maquiar. E é claro que eu vou explicar o porquê que vai revolucionar a sua forma de maquiar. Então se você quiser conhecer quais são esses produtos e como você pode conseguir manipular a sua maquiagem, você transformar realmente os seus atendimentos, agilizar seus atendimentos, economizar dinheiro, tempo na hora dos seus atendimentos com esses produtos, fica de olho nesse vídeo. E se você chegou e é novo ou novo por aqui, já aproveita e se inscreve. Tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever aqui no canal, não perder mais nenhum vídeo por aqui, tá bom? E ativa também aquele sininho logo ao lado para você receber um link aí no seu celular e sempre se lembrar dos nossos conteúdos por aqui, tá bom? Agora bora lá para a nossa aula. Ah, e lembrando que nessa aula tem material complementar, tá? Então para você baixar esse material em PDF, um material maravilhoso que eu preparei com muito carinho para vocês, para vocês realmente montarem a postila de maquiagem de vocês, para vocês terem como fonte de consulta, fonte de estudos, é só você clicar na descrição desse vídeo, tá? Então na descrição do vídeo vai ter um link, clica nesse link e você vai para a minha página e lá na minha página você vai colocar o seu nome e o seu e-mail para você receber esse material gratuitamente no seu e-mail, tá bom? Então agora bora lá para a nossa aula. Bom gente, por que então que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês? Bom, eu separei aqui alguns produtos que são produtos que eu já uso há bastante tempo e que foram produtos assim que quando eu comecei a usar mudaram a minha forma de maquiar. E assim, tem alguns produtos que são relativamente novos no mercado. Então quando eu comecei a maquiar lá há 7 anos atrás, a maior parte desses produtos nem existiam. Então quando eu peguei esses produtos para realmente começar a maquiar, eles mudaram a minha percepção sobre a maquiagem, mudaram a minha agilidade, mudaram assim, gente, a forma da minha maquiagem, a finalização da minha maquiagem, né, o trabalho, o meu trabalho final, mudaram muito e fizeram muita diferença realmente nos meus atendimentos, né, e nas minhas produções de maquiagem em geral. Então eu trouxe aqui para vocês um apanhado desses melhores produtos, tá? Eu espero muito que você goste, porque aqui, gente, aqui é uma forma, assim, de eu passar um pouquinho da experiência para vocês, de como que você consegue usar esses produtos nos seus atendimentos para agilizar, para facilitar a sua vida, tá? Porque essa que é a minha intenção aqui realmente, é facilitar a vida de vocês quando vocês forem fazer os seus atendimentos ou os seus futuros atendimentos, tá bom? Então o primeiro produto que eu separei aqui, gente, não poderia ser diferente do que o diluidor de maquiagem. Esse meu específico aqui é da Ana Paula Marçal, mas hoje no mercado existem várias marcas que tem diluidores de maquiagem, tá? Eu conheço da Fund, tem da Nath Capelo, tem da Color Make, tem da... deixa eu ver algumas mais. Tem da Sueli Makeup, tem da Ana Paula Marçal, que é esse que eu estou utilizando. Então tem várias marcas também de vários preços que você pode encontrar no mercado, tá? Se você não conhece ainda o diluidor de maquiagem, basicamente é um produto que vai diluir os seus produtos cremosos, tá? Mas não só isso, gente, o diluidor de maquiagem pode fazer muita, muita coisa por você. Coisas que vão agilizar os seus atendimentos, vai facilitar muito a sua vida. Então aqui eu vou dar alguns exemplos de possibilidades para vocês utilizarem esse diluidor de maquiagem, tá? Então olha só, eu utilizo muito o diluidor de maquiagem para diluir bases, tá? Então é o seguinte, as bases... Às vezes você tem lá, por exemplo, uma base que tem uma cobertura muito alta. Só que você está querendo reduzir um pouquinho aquela cobertura, você está querendo deixar aquela base um pouquinho mais fluida. Às vezes, de repente, para você atender uma pele madura, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua base, a base que você tem aí, pode ser aquela com a cobertura mais pesada que você tiver. Você vai vir com umas três gotinhas do diluidor. Então normalmente os diluidores, eles vão vir nesse tipo de frasco, tá? Que é tipo gotinha ou até mesmo em conta gota para você realmente conseguir contar as gotinhas. Então olha, gente, três gotinhas de produto. Você vai misturar, não na sua base, tá gente? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Você vai colocar numa plaquinha, uma plaquinha de inox, uma plaquinha de acrílico, né? Você coloca a sua base lá, coloca três gotinhas de diluidor, mistura. E aí então você vai começar a fazer a aplicação dessa base na sua cliente. Você vai perceber que você vai diminuir a cobertura daquela base, ou seja, você vai acabar rendendo mais aquela base. De repente uma base que você utilizaria ali uns quatro pumps, né? Quatro apertadinhas assim, por exemplo, da base, você vai usar dois. E com dois, três pinguinhos de diluidor de maquiagem, você vai conseguir fazer uma cobertura mais fina daquela base, tá? Então eu sou apaixonada. Eu sempre faço isso. Eu não consigo mais usar base sem diluidor. E os diluidores também, gente, ele tem alguns, né? Não são todos. Mas eles também deixam os produtos da maquiagem à prova d'água. Então você também já vai ajudar não só a diminuir a cobertura, mas também deixar esse produto mais resistente. Olha só que legal. Se você de repente tiver também um corretivo, né? Um corretivo cremoso que você sente dificuldade de repente em trabalhar em uma pele que é mais madura, ou uma pele que tem linhazinha de expressão, você também pode usar o diluidor. Então você pega o seu corretivo, pinga lá umas duas gotinhas de diluidor e você vai conseguir uma textura mais fluida pra você conseguir trabalhar aquelas linhazinhas de expressão, né? Pra você utilizar os seus corretivos. Você também pode pegar o seu diluidor de maquiagem, raspar uma sombra e fazer também um delineador. Olha só que legal, gente. Eu já contei pra vocês sete formas de fazer um delineador colorido. Um delineado, né? Colorido. Eu vou deixar nos cards aqui em cima pra vocês passarem lá pra conferir. E uma das formas que eu utilizo pra fazer um delineador colorido é justamente dessa forma. Eu pego o diluidor, raspo uma sombra colorida, a sombra que eu quiser. Pode ser até mesmo a sombra preta, enfim. Pega lá a sombra que você quiser, raspa um pouquinho dela, pinta uma gotinha de diluidor e você já fez o seu delineador colorido. Olha só que legal. Você também pode utilizar... Sabe aqueles batons que são muito mate? Tipo assim, que é difícil aplicar na boca da cliente? Então, você pode pegar esse batom, esse mesmo batom que é super difícil de aplicar e você mistura com um pouquinho de diluidor. Então, você vai conseguir aplicar esse batom como se fosse um batom líquido. E a gente não ama batom líquido pra aplicar nas nossas clientes porque ele desliza muito mais fácil. Então, é justamente isso que você vai fazer. Você vai pegar o batom aqui, ó, na sua espatulazinha, tá? De inox. Aqui mesmo você já pode pingar aqui uma, duas gotinhas. Acho que uma gotinha já é o suficiente pra você aplicar o batom lá nos lábios da sua cliente. Ô, gente, gente, vocês não têm ideia. Vai deslizar de um jeito que vocês não acreditam. Outra coisa também. Sabe aquele lápis seu, aquele lápis que tá meio seco, que já tá arranhando? O lápis de olho, o lápis de boca também, que já tá arranhando, que sabe que não tá saindo produto? Uma dica maravilhosa. Você pode molhar a ponta do seu lápis no diluidor de maquiagem. Gente, você vai ver o tanto que vai pigmentar mais quando você fizer isso. Então, gente, as possibilidades que o diluidor de maquiagem te dá são infinitas. E assim, gente, o diluidor de maquiagem ele deve ter surgido há mais ou menos uns dois anos no mercado. Então, é um produto recente. E eu fico pensando assim, gente, como que eu conseguia maquiar sem ter esse diluidor de maquiagem, sabe? Eu não tenho ideia de como que eu maquiava sem ter o diluidor, porque hoje eu uso diluidor pra tudo. Pra tudo mesmo. Então, assim... Ah, outra coisa também que eu acabei de lembrar aqui. Sabe quando você vai fazer aquele cantinho externo aqui com o pretinho? Aí você passa o delineador ali e você quer esfumar aquele pretinho? Você pega um tiquinho de diluidor na pontinha do seu pincel e vai passando ali pra você conseguir difundir, pra você conseguir esfumar aquele finalzinho do delineado preto, pra você fazer aquele delineado infinito. Gente, são muitas possibilidades. Por isso que eu trouxe aqui pra vocês esse tal desse diluidor, que ele é um produto maravilhoso. Não é um produto caro e é um produto que vai te render muito, vai te durar muito. Porque o que que acontece, gente? Isso aqui tem 30ml. Você vai usar o quê? Duas gotinhas na base e uma gotinha no batom. Então, é um produto que você vai usar muito e tem um custo-benefício muito bom. Esse, por exemplo, aqui da Ana Paula Marçal, ele custa, acho que é R$39,90, tá? E assim, gente, eu uso muito e ele tá o quê? Tá um pouquinho pra baixo da metade. Então, assim, e eu comprei, tem mais ou menos, tem um ano, eu acho, que eu comprei. E assim, gente, tá bem aqui e eu uso o tempo todo, em tudo. Então, é um produto que vai te durar muito, muito mesmo, tá? Então, o diluidor de maquiagem é o nosso primeiro produto revolucionário. E o segundo produto que revolucionou a minha forma de fazer maquiagem, meus atendimentos, agilizou demais a minha vida, é a esponjinha. A minha esponjinha, inclusive, está imunda porque eu tava utilizando ela. E, gente, essa esponjinha, em específico, é da Mari Saad, é uma esponja que eu sou apaixonada. Mas você não precisa ter, necessariamente, essa não, tá? Você pode ter qualquer outra que tenha aí no mercado, tem vários preços também, vários formatos, inclusive. Mas é importante que você se atente quando você for escolher a sua esponjinha pra você fazer seus atendimentos, que seja uma esponjinha macia, tá, gente? Então, pega nela, confere a maciez, porque quando começou essas esponjinhas a saírem no mercado, vieram umas muito duras, gente. Umas que, nossa, parece que você tá batendo um coco na cara da cliente, sabe? Então, é importante que, quando você for comprar a sua esponjinha, você aperte ela pra ver se ela é macinha, tá? Tem que ser macia. Porque senão, gente, se for tipo um coco, imagina, você vai batendo um trem duro na cara da cliente. Primeira coisa, você vai acabar incomodando essa cliente, principalmente quando chega aqui nos cantinhos, né, dos olhos, você vai bater uma esponjinha ali no olho. E segunda coisa também, que você pode acabar tirando o produto que tá ali embaixo, tá? Então, que seja uma esponjinha bem macia. Essa da Marisade, gente, pra mim, ela é melhor que existe hoje no mercado. Ela custa, acho que é na faixa de R$29,00. Acho que é isso mesmo, R$29,90, uma coisa assim, que eu acho um preço sensacional. Porque você pode utilizar ela várias vezes, tá, gente? A esponja não é, né, tipo assim, usou, jogou fora, não. Você vai usar a esponja, seja em você, seja na sua cliente, você lava a esponja. Então, é legal que você adquira uma esponja que você consegue lavar múltiplas vezes, tá? Porque tem algumas esponjas que à medida que você vai lavando, elas vão desfazendo. Elas vão soltando um pouquinho da espuma, tá? Essa da Marisade, gente, eu lavo, 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 eu uso, lavo, uso, lavo, uso, lavo, e ela tá, assim, parecendo nova. Ela é realmente muito boa. E ela tem esse recorte também, que é a pontinha dela, né, onde eu consigo chegar bem nos cantinhos, e essa parte aqui, a bundinha dela, que eu normalmente utilizo pra aplicação de pó, né? Então, assim, é bem fácil a forma de você aplicar a esponja. E, gente, atualmente, nos meus atendimentos, em curso e tudo mais, eu só uso a esponja. Eu não tenho usado mais pincel pra fazer aplicação de base, nem de corretivo. Então, assim, acaba que, primeiro, a gente economiza pincel, né? A gente não precisa lavar pincéis, porque pincel é um saco pra lavar, né, gente? Vou falar a verdade. Mas a esponjinha, você usar a esponjinha, por exemplo, pra aplicar base, pra aplicar o corretivo, pra aplicar um blush cremoso, pra aplicar o pó. Até o pó eu tenho aplicado com a esponja, essa bundinha aqui da esponjinha. Então, assim, gente, a gente economiza muito, né? Muitos pincéis e muito tempo também de aplicação. Por quê? O que que acontece? O que que eu fazia antes, né? Eu aplicava lá a minha... Aplicava com um pincel, tipo um pincel kabuki, né? Por exemplo, pincel kabuki é tipo isso aqui. O meu tá sujinho também porque eu usei, né? Então, eu aplicava a base com esse pincel. Depois, eu vinha com a esponja dando acabamento. Eu falei, gente, eu tenho que lavar pincel, tenho que lavar esponja. Por que que eu já não vou direto pro pincel, né? Ou desculpa, pra esponja? E aí, então, eu comecei a aplicar a base direto com a esponja. E eu vi que eu comecei a agilizar muito, gente, porque no atendimento, né? Em específico, cada segundo que a gente ganha, cada 10 segundos que a gente ganha, numa etapa da nossa maquiagem, já facilita demais a nossa vida, né? Porque ali, ó, nesse raio aqui, economizei 10 segundos aqui, economizei 30 segundos ali. No final, você viu, você economizou 5 minutos na maquiagem. E são exatamente os 5 minutos que você, de repente, vai gastar ali fazendo um delineado, né? Algumas coisas que exigem, que requerem mais precisão, que requerem um tempo maior. Um batom vermelho, né? Um batom escuro, enfim. Então, tudo que a gente puder economizar nesses momentos de tempo na maquiagem, eles são muito importantes pra gente dedicar esse tempo àquelas etapas que a gente precisa realmente de, né, mais cuidado, né? Que a gente, às vezes, tem mais dificuldade também, né? Então, gente, a esponja, ela, pra mim, ela foi revolucionária. A esponja também é relativamente nova no mercado, tá? Essas aqui, desse formato, né? Surgiu a Beauty Blender, tem várias outras marcas. Tem a Clasmer, tem essa da Mari Saad, tem da Bruna Tavares, né? Tem de várias marcas, né, gente? Hoje no mercado, de vários preços também. Mas, na época que eu comecei a maquiagem, só tinha aquelas de queijinho, sabe? Que é um formato triangular. Só que, gente, era difícil, porque a esponja é tão pequena que, tipo assim, você já pega a esponja já com o dedo, parecia que você tava passando o dedo na cara da cliente, sabe? Ela não tinha essa pega boa, ela não era tão macia. E depois que essas surgiram aí no mercado, gente, pra mim, assim, foi revolucionário, foi maravilhoso, agilizou meus atendimentos, o acabamento das minhas maquiagens ficaram muito mais bonitos. Então, se você ainda não tem uma boa esponja, gente, eu recomendo muito que você invista em uma boa esponja. Não precisa ter várias, tá? Mas é importante que a cada atendimento você utilize uma esponja limpinha, tá? Então, de repente, se você não pode investir em muitas esponjas agora, invista em uma, e aí você dê um intervalo entre uma cliente e outra pra você fazer aquela higienização bem direitinho da sua esponja pra você poder utilizar nos seus atendimentos, tá? E eu recomendo muito essa da Marissa Ad, que eu sou apaixonada com ela, assim, gente, todas as minhas alunas que eu recomendo todas também que são apaixonadas, tá? Então, pode confiar. E o terceiro produto que revolucionou a minha forma de maquiar é essa paleta aqui. Essa paleta aqui, gente, é uma paleta da iMagic e não necessariamente precisa ser essa, tá? Então, na realidade, são paletas com produtos cremosos coloridos, tá bom? Existem várias também no mercado. Tem essa torrezinha aqui também, ó, que eu já mostrei aqui pra vocês eu acho outras vezes, que é uma torrezinha da Color Make também, que são tintas faciais e são cremosas também. Mas essa daqui da iMagic eu sinto que ela tem uma resistência, uma durabilidade maior, tá? E sim, ela é cara, um bocinho, né, gente, ela não é uma coisa muito baratinha, mas eu acho que é um produto que vale muito a pena o investimento, tá? Porque é o seguinte, gente, esse produto aqui, vou contar pra vocês porque que ele revoluciona a minha forma de maquiar. Aqui a gente tem vários produtos que são cremosos, né? Então a gente tem produtos dessas cores, das cores preto, marrom, a gente tem amarelo, rosa, enfim, tem várias cores aqui e a gente consegue utilizar esses produtos de várias formas diferentes. E, gente, vocês já devem ter percebido que eu sou muito apaixonada com produtos que são multifuncionais, né? São aqueles produtos que a gente consegue usar de várias formas. Como eu falei pra vocês, por exemplo, o caso do diluidor de maquiagem, eu amo usar porque, gente, eu consigo usar de várias formas, né? A esponjinha também eu consigo usar pra fazer aplicação de produtos cremosos, pra também aplicar pó. Então, assim, eu amo produtos que a gente consegue usar de várias formas e esse que é um deles. Então, aqui a gente consegue fazer uma pele inteira, a gente consegue fazer uma maquiagem inteira usando só essa paleta, tá? E aqui vem bastante produto, olha só aqui na lateral, tá vendo? Vem bastante produto, tá? Dentro, né, dessa paleta aqui. E são 12 cores aqui que são cores, gente, que elas têm um porquê de estar aqui, tá? Se você não conhece sobre colorimetria, eu recomendo muito que você estude sobre colorimetria. Eu tenho uma playlist aqui no canal que eu fiz pra vocês, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês passarem lá pra assistir, pra vocês conhecerem um pouquinho mais de colorimetria. Mas se você quiser se aprofundar mais no conhecimento de colorimetria, eu recomendo muito que você faça algum curso. Eu dou curso de teoria das cores aplicadas à maquiagem, eu dou curso de colorimetria para maquiadores. Então, se você quer aprofundar mais, recomendo muito que você veja aqui na descrição desse vídeo, que lá tem um link pra você saber mais detalhes sobre esse curso, tá? Mas aqui, gente, é o seguinte, se você tem esse conhecimento de colorimetria, você já vai bater o olho aqui, você vai entender o porquê dessas cores estarem aqui. Então, aqui a gente consegue fazer uma pele completa, a gente consegue fazer base, uma base, né, base tom de pele mesmo, tá? A gente utilizando somente essa paleta. Aqui a gente consegue utilizar, deixa eu tirar essa capinha aqui pra não dar reflexo, a gente consegue utilizar esses tons aqui, por exemplo, pra gente fazer blush, a gente consegue criar cores diferentes, a gente consegue criar, por exemplo, um roxo, pra gente aplicar, por exemplo, um blush numa pele morena, uma pele negra, retinta, por exemplo. A gente consegue utilizar esses produtos também como base de sombras. Então, às vezes, a gente vai fazer aquele olho preto, aquele smoke preto, aquele olho smoke marrom, você pode utilizar esses produtos como base pra deixar as sombras bem pigmentadas. Eu também gosto muito de utilizar, vocês com certeza já me viram usando esses produtos também, pra fazer aquele esfumado aqui abaixo dos olhos, que é uma forma que eu gosto muito também de fazer essa pigmentação. Então, às vezes, ah, eu quero uma linha d'água assim, azul, aí você pode pegar esse azul, passar lá na linha d'água. Você pode criar cores de batons, você pega, ah, quero um nude. Um nude, vocês têm que ter um pouquinho de conhecimento de colorimetria, né? Vocês fazem aí o nude usando aqui as cores primárias, né? E aí você pode, de repente, colocar um pouquinho de branco também, pra você deixar mais claro o seu batom. Você pode utilizar esses dois aqui de baixo como iluminadores, tanto iluminador facial quanto iluminador corporal também, pra você passar assim no colo, pra você passar no ombro, né? Pra você fazer uma produção. Gente, aqui tem inúmeras possibilidades de você usar essa paleta. Além disso, o que você consegue fazer com essa paleta também é misturar nos seus produtos. Então, de repente, você já tem lá uma base, né? E você quer, por exemplo, mudar o tom, mudar o subtom daquela base, você pode aplicar esse produto. Você pega um pouquinho aqui desse produto e mistura lá na sua base. Você pode misturar no seu corretivo. Ah, eu quero clarear uma base. Você pode pegar um pouquinho aqui do branco, né? E pode misturar lá na sua base, no seu corretivo. Gente, são... Vocês viram, né? O tanto de forma que dá pra gente utilizar esse produto. E claro, também que dá pra você utilizar pra fazer maquiagens artísticas, né? Então, pra você fazer maquiagens de Halloween, maquiagens artísticas, maquiagens coloridas, você pode fazer uma pele completa usando também essa paleta. Então, gente, é um investimento, sim. Não é um produto muito barato, tá? Mas eu acho que ele, assim, você vai conseguir manipular os seus produtos de uma forma única. Você vai conseguir criar tons de base único pra sua cliente. Você vai conseguir... Não... Você não vai precisar ter todos os tons e todos os subtons de base porque você tem nessa paleta aqui, você vai com as bases que você já tem, os corretivos que você já tem, misturando um pouquinho desses produtos, você vai conseguir chegar em tons e subtons de bases diferentes. Então, olha só, gente, você vai acabar aqui economizando, você vai acabar economizando nas bases e nos corretivos que você não precisa comprar aquela infinidade. Você compra essa paleta e alguns tons que são coringas e vai misturando essa paleta ali nas suas bases e nos seus corretivos. Mas não só isso, né, gente? Você fala, Adri, mas então seria melhor eu comprar as bases e os corretivos das cores, né, porque essa paleta não é uma paleta barata. Mas aí você pensa por outro lado. Vamos supor, ao invés de você ter três bases e essa paleta aqui, você vai ter seis bases, por exemplo, tá? E você fala, ah, ficou elas por elas, eu prefiro ter as seis bases do que ter três bases. Tudo bem? Mas essa paleta aqui você pode utilizar, como eu falei pra vocês, como blush cremoso, como iluminador, você pode utilizar como base de sombras, enfim, pra aumentar a pigmentação das suas sombras, você pode utilizar pra fazer maquiagens artísticas, então essa paleta ela te dá muito mais possibilidades do que se você tiver, por exemplo, seis cores de base, né? Então, assim, eu acho que tudo a gente tem que colocar na balança, né, gente? Eu acho que não é só você pensar por um lado, ah, mas aí eu vou ter que ficar fazendo misturinhas nas bases. Sim, gente, é melhor você aprender sobre colorimetria e fazer tons de bases personalizados e realmente aplicar o seu conhecimento ali na hora que você tá fazendo a maquiagem da sua cliente do que você ter aquele tanto de produto, né? Então, aqui em uma paleta você já consegue resolver vários problemas da sua vida em uma paleta só. e além de que você pode utilizar essa paleta também como corretivos coloridos. Sabe aqueles corretivos camufladores? Ah, quando a gente tem molheira ou quando a gente tem uma hiperpigmentação da pele, um melasma, um vitiligo, enfim, você pode utilizar também essa paleta, tá? Como corretivos camufladores. Aí eu recomendo que você, às vezes, ao invés de você usar essas cores puras, você pode misturar no seu corretivo, né? Pra você fazer as aplicações no rosto aí da sua cliente, né? Então, gente, esse produto aqui também é um produto que eu adquiri não tem muito tempo, tá? Mas é um produto que depois que eu comprei, que eu comecei a usar, e, gente, esse aqui eu uso bastante, vocês veem, tá novinho praticamente, né? Então, o que eu faço? Eu pego a minha espátulazinha, raspo um pouquinho de produto, porque nessas misturinhas que a gente faz, a gente utiliza pouco produto, não é verdade? Então, assim, ah, eu quero fazer um blush, você vai usar quase nada do vermelho, porque, gente, é muito pigmentado, tá? É muito pigmentado. Então, se você quiser fazer um blushzinho vermelho, você não vai usar nada de vermelho, por exemplo, tá? Se você quiser fazer um batom, por exemplo, você pode pegar o batom, um batom nude rosado, aí você faz o nude, por exemplo, você pode pegar o marrom com o branco, né? Deixar o marrom mais clarinho e depois mistura um pouquinho do rosa, por exemplo. Você vai conseguir fazer um nude rosado, tá? Aí, o que que acontece? Você vai fazendo essas misturinhas aqui, pinga uma gotinha de julidor, você vai ver o tanto que esse trem aqui vai render, você, tá, gente? Então, assim, você não precisa de muito produto pra fazer essas suas misturinhas, tá? E é um produto que eu recomendo muito, muito pra vocês, recomendo pras minhas alunas. Inclusive, no meu curso de colorimetria, eu ensino vocês a usar esse tipo de produto, a fazer as suas misturinhas, né? Fazer aquelas cores personalizadas de base, né, gente? Você fazer correções das suas bases. Às vezes, você tem uma base lá, ai, que é muito rosada, você comprou sem querer, mas todos os seus clientes tem aquele fundo mais amarelado, o que que eu faço? Você vai jogar fora, você não vai usar seu produto? Não, você vai comprar um produto desse, seja esse ou seja, né, de qualquer outra marca, enfim, e vai fazer essas misturinhas que eu tenho certeza que vai, gente, mudar, vai realmente revolucionar a sua forma de maquiar. Bom, gente, então foram esses os nossos três produtos, produtos, assim, que eu amo, que revolucionaram a minha forma de maquiar e que eu tô passando aqui pra vocês, pra vocês pensarem um pouquinho, eu não tô falando, ai, vai lá, compra isso que é maravilhoso, pra vocês realmente começarem a pensar quais são aqueles produtos que revolucionam a sua forma de maquiar, que te agilizam o atendimento, que facilitam a sua vida. Eu acho que sempre quando a gente for pensar em comprar produtos, é importante que a gente tenha esse pensamento, né? Será que esse produto vai mudar a minha forma de maquiar? Será que com esse produto eu vou ter um resultado diferente? Será que com esse produto eu vou conseguir utilizar esse mesmo produto de formas diferentes, de forma a otimizar o preço que eu paguei nesse produto? Então, gente, sempre que você for fazer os seus comprinhos de maquiagem, pense nisso, tenha isso em mente, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, se eu te ajudei de alguma forma, não se esquece de deixar aqui embaixo o seu curtir pra mim, e também já aproveita e se inscreve aqui no canal, pra você não perder mais nenhum vídeo, ativa aquele sininho que também tá logo ali do lado do botãozinho de inscrever, você sabe, você vai receber um plim no seu celular sempre que saírem vídeos novos por aqui, pra você não esquecer mais dos conteúdos e nem esquecer mais de mim também, tá? E a gente se vê muitíssimo em breve, muito obrigada pela sua companhia, e não te esquece de baixar o material que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tem material complementar lá, pra você imprimir, pra você estudar maquiagem, gente, porque é importante sim, sentar e estudar, eu sempre trago isso aqui pra vocês, né, vamos estudar maquiagem, vamos elevar o nível dos maquiadores aqui do Brasil, e também de fora, quem sabe, né? Então a gente se vê muito em breve, beijo enorme pra vocês e até mais!